E agora eu vou pedir pra ela fazer uma revelação bombástica pra vocês. Vai, Jéssica, mostra pra gente seu amor pelo Flamengo. Grêmio. Pelo Grêmio, desculpa, gente. Tem três tatuagens do Grêmio, tá? No pé, na perna, né? E tem o meu... A Libertadores de 2017, né? Tem a Libertadores de 2017, tem uma parte do hino, que é onde o Grêmio estiver, e tem o 1903, que foi quando foi fundado o Grêmio. Inclusive, eles foram fundados no dia do aniversário do Sérgio, 15 de setembro. Mas o Sérgio é flamenguista, tá bom, pessoal? Tá tudo bem. E eu tenho o meu cartãozinho de otário, que é o sócio torcedor. E, gente, ela é carioca, mas ela torce pro Grêmio. Na sua família, só você torce pro Grêmio? Só. Minha família inteira, vascaíno. Como que chegou o Grêmio na sua vida? Cara, então, meu tio e meu pai, eles sempre... Porque, assim, o Grêmio, o Vasco, o Palmeiras e o Galo, eles são meio que amigos, né? Então, quando vai um time jogar no outro, eles fazem churrasco juntos e tal. Então, meu pai e meu tio, eles sempre gostaram de assistir. Meu pai vê qualquer jogo. Eu também sou assim. Se estiver jogando, sei lá, Corinthians e Palmeiras, e algum outro bairro, eu vou estar assistindo. Mas, aí, eles sempre assistiram e eu falava assim, cara, eu gosto muito mais de torcer pro time de azul, porque eu era criança, do que pro time de preto e branco. Tem problema? Minha babá falou, não, você não pode virar flamenguista. E aí, deu certo. Aí, eu... Não virou flamenguista. É, eu virei. Aí, fui pro Grêmio e, assim, cara, eu era muito fanática. Eu era, assim, de passar mal, de... Fui na final da Libertadores, não fui na de 2017, mas eu fui na final, fiquei cega de um olho em 2017. Com um soco? Não, emocional. Mentira, por causa do Grêmio? O Grêmio levantou a taça, a minha visão voltou. Fui pra médico. Minha mãe, minha mãe lembra disso, minha mãe e meu pai. Fui pra médico. A sua mãe quase teve um treco, né? Fui. Cara, porque do nada, eu acordei sem uma visão. Não lembro agora se foi de direita, eu fui de esquerda, mas eu acordei sem uma vista. Tipo, eu via tudo branco na vista. Aí, foi emocional. Fiz vários exames e nada. Enfim, e... Como é isso? É. Mas, enfim, gente, Grêmio, se quiser ir mandar um presentinho, só pro endereço do inbox, que ela tá aceitando, tá bom? Se quiser me levar pra jogo também, só não piso na torcida do Inter, mas de resto... E também ela, em 2023, vai conhecer todos os estádios de São Paulo. Já foi no Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo, né, no caso. Sim. E ela já foi na Arena Corinthians aqui em São Paulo, então ela já foi no principal. O restante ela pode estar... Foi na do Palmeiras, mas pra ver... Show, né? E no Morumbi também, pra ver show. Você foi no Allianz pra ver quem? Ah, Harry Styles. Eu ganhei o ingresso. Ah, eu vi, eu acompanhei. Foi com a Mari Beraldo, não foi? Aham. Ah, eu ganhei o ingresso. Eu acompanhei os stories. E no Morumbi, eu fui pra ver o Metallica. Que você... Não. É a última pergunta de pedir que uma banda... Eu já sei a resposta, gente. Mas eu ouço vídeo que ela não falou isso. Eu vou pedir outra, ali, do Metallica. Ah, bom. Eu vou pensar em outra. É... Aí, beleza. 2020, você... 2021, você foi redatora desse pessoal, do Grêmio, que até é um site grande. E aí, você começou a trabalhar como social? Porque eu comecei a fazer curso. Vários cursos. Os cursos gratuitos, até porque esse pessoal abriu na pandemia. Exato. E falava tudo pro Sérgio. Tipo, ah, hoje eu aprendi tal coisa. Mas hoje, tal, isso aqui você pode usar. Porque ele tinha a empresa dele. Então, eu ficava dando pitaco do que eles poderiam usar na empresa dele. Pitaco é... Eu ficava comentando, né? Palpite, é. Palpite, isso. E... Ele falou assim, cara, não é sendo grosso nem nada. Mas por que você não cria um perfil? Foi... Se hoje em dia eu sou copywriter, eu agradeço também muito a ele. Vocês são muito parceiros, né? Muito. Eu apoio ele tanto que eu vim pra São Paulo. Com uma mão na frente e outra atrás. Mas a gente... Ai, então eu vi ele gravando podcast essa semana. De florezinha. Eu falei, ai, que fofo. Eu super apoio ele. Ele também super me apoia. Então, assim, é muito bom ter esse... Tem diferença de idade, não? Três anos. Pra mais ou pra menos? Pra mais. Eu tenho 27... Fiz 27 e ele vai fazer 30. Em setembro. Um pouquinho. Falta um pouco, é. Mas são quase três anos de diferença. E nessa época ele falou pra mim. Ele falou assim, por que você não cria um perfil e vai dividindo? Tem outras pessoas que querem... Eu quero continuar escutando o que você ensina, o que você fala. Só que eu acho que outras pessoas poderiam também se beneficiar disso. Aí foi quando eu criei o Instagram. Eu compartilhava conteúdo. Então, eu falava muito de marketing de conteúdo. Criação de conteúdo. E em menos de um mês chegou um cliente. Falando, olha, eu tô precisando de social media. Nem sabia o que que era. Tô precisando de social media. Você faz? Faço. Eu sou muito assim. Você sabe? Você faz? Faço. Faço. Depois eu aprendo como faz. Depois eu aprendo. Depois eu fico dias virando noite e tal. Pra aprender, pra te entregar o melhor que eu posso fazer. Porque a gente entrega o job. Exato. Sempre entrega. E eu sempre gostei muito de me desafiar. Eu acho que ninguém cresce fora da zona de conforto. Isso tá na sua bio do LinkedIn. Eu ligo. Que você não gosta da zona de conforto. Que você é super curiosa. Que você gosta de pesquisar. Inclusive, essa é uma recomendação que você vive dando pros seus alunos. Né? Que você fala, seja curioso. Estuda. Procura. Não, você é ótima copywriter. Porque, assim, gente, ela estalcou a minha vida inteira. De verdade. Ela fez, assim, uma baita de uma pesquisa. Eu falei pra ela, melhor do que muito patroenter que tá no mercado, tá? Eu falei pra ela, melhor do que muito patroenter que tá no mercado. Eu falei pra ela, melhor do que muito patroenter que tá no mercado.